Casa Sertaneja, aqui nós não perdemos negócio. Jovens, meninos e meninas se dedicam na extensa competição Poços Bache e Mini Bache de Cricket, com partidas até em outros locais do país. O Big Bache é um jogo um pouco mais comprido, que é de 120 bolas, e o Mini Bache é um jogo de 60 bolas cada time. Nós temos três times jogando o ano inteiro nesse campeonato, esse vai ser o 15º jogo do ano. Nós vamos fazer os resultados, cada fim de semana tem dois ou três jogos. Nós vamos somando para ver quem é o time campeão no final de ano, que termina em novembro. A equipe comemora as melhorias do campo, localizado no Parque Ecológico da Zona Sul, e a expectativa é chegar na marca dos 5 mil atletas até 2020, aqui em Poços de Caldas. Nós queremos oferecer esse jogo para a população inteira de Poços. Nós estamos sabendo que é o melhor jogo do mundo, nós só temos que oferecer esse esporte para todos. Cada ano vem crescendo os números, vai mais gente, formando mais times para jogar aqui em Poços de Caldas. O técnico ainda destaca sobre a mais recente conquista, uma verba disponível pela Lei de Incentivo Federal. É uma conquista muito legal, faz anos nós estamos atrás dessa Lei de Incentivo Federal, hoje em dia nós temos a Lei de Incentivo Municipal, mas saiu uns três semanas atrás a Lei de Incentivo Federal, que agora em 2019 vai ajudando muito o crescimento de críquete. Laura pratica a modalidade desde 2016 e já está na Seleção Brasileira de Críquete, onde pôde viajar para fora do Brasil. É muito diferente, é muito gostoso, você conhece as outras jogadoras, interage, é bem legal. Você sente o peso de jogar bem pelo seu time e também por representar todo o país. Patrick tem 1,98m e é capitão do time. É bastante responsabilidade, porque comandar um time num esporte que não é tão popular no Brasil é sempre um grande desafio, mas aí eu sempre tento fazer o meu melhor dentro do campo, tanto eu quanto o meu time, mas aí também tentando fazer o melhor sempre como capitão. Mas o tamanho não importa, Yuri também é capitão, da categoria sub-13. Uma experiência muito boa, é meio uma pressão, sabe? O que você tem que fazer? Eu tenho que mandar no time para eles prestar atenção. E eles obedecem? Tem que obedecer.